Música Além de danças e de alguns dialetos, a cultura italiana é uma das principais tradições mantidas por seus descendentes na região. E por que não transformar em negócio o prazer de fazer uma bela polenta acompanhada de um bom vinho? Esta é a aposta de uma família no interior deutronense que a repórter Monique Sfogia visitou. O interesse no cardápio de comida caseira e na simplicidade do campo é o que não falta. Dá só uma olhada. Música É no forão da casa da família Graciane que a história de gerações é contada. O ambiente ajuda e recria um passado rico de detalhes, preservado e enaltecido pela família de descendentes de italianos. A propriedade, que fica a menos de 5 minutos do aeroporto de Francisco Beltrão, está inserida no projeto Turismo Rural Caminhos do Marrecas. Uma proposta que busca atrair pessoas que moram na cidade para aproveitar os encantos do campo. Muitos falam, né, a casa, né, por que que eu não tiro a coberta, por que que eu não mudo? Eu disse, é não. Até que a gente está aqui, a gente segura assim, porque é um modelo de uma casa antiga, né. Então, se a gente quer preservar as coisas antigas, a gente tem que deixar de montar, né. E daí a gente com o vinho colonial também, né, a gente tem também, aquilo já é uma natrativa também, né. E é assim, mantendo até hoje o jeito de ser e de viver dos antepassados, que a família Graciani resolveu investir nesta ideia. Além da cantina que produz vinhos coloniais, a propriedade apostou em um outro negócio para atrair mais visitantes. A culinária típica italiana. Então, a gente resolveu assim, entramos no turismo rural. E então, através do turismo rural também, né, fazem o que fizeram assim, né, a Imater, se incentivou para que a gente começasse a resgatar a história, através da culinária. Falando um pouco do cardápio, típico italiano então. É. O que que tem nele? Galiano, daí a galinha caipira, né, que é um molho com polenta, radicha, com bacon. Daí tem a mandioca, tem a carne do porco, a gente faz fortalha e saladas diversas, né, também, que acompanha daí. E sempre uma sobremesa depois no final, o pudim caseiro, que serve o vinho colonial que a gente vende e faz. Galinha a gente é caipira, né, a gente cria aqui, né, sim. E daí a gente coloca os temperos, louro, alho, cebola, sábia, os marinhos, que os italianos dizem, que no caso seria a alfazena. E os temperos verdes, né, cebola, tomate, isso. A polenta não tem segredo? Não tem segredo, porque a farinha, a água e sal. É cozinhar bem. E daí a gente tem a mandioca, que é preferida junto com o porco. E o molho para o macarrão, a gente também faz, assim, com carne de galinha. E é ao lado do fogão à lenha que a matriarca da família organiza todo o jantar. As receitas que foram passadas de geração em geração vão ganhando formas e sabores pelas mãos de quem entende do assunto. O serviço, que é puxado e começa ainda durante a tarde, com o preparativo das carnes, mobiliza toda a família. Dona Nadir acredita que a experiência tem ajudado a unir mais a família e garantir que a memória de gerações passadas não se perca. Eu acho, assim, que a gente não pode deixar perder essas coisas. Eu falo para os meus filhos também, olha, eu estou fazendo, até que eu posso, eu faço, eu gostaria que vocês continuassem depois. Porque, na verdade, não se pode perder isso, né, porque a gente vê quanta gente que está indo em busca das coisas perdidas, já digo, né, porque tanta coisa boa, né, que antigamente o italiano e outros também, né, que faziam, que hoje, tanto que hoje está indo, correndo atrás, né, através do turismo rural também. A gente está tentando resgatar as coisas antigas, né, a gente está no museu, porque hoje o jovem não conhece a vida de um agricultor, de um colono também como era antigamente, né. Você vai falar para eles, vão achar graça, vão achar que não. Se você tem as coisas para mostrar para eles, eles vão ver que, na verdade, né. Então, eu acho, assim, que eu gosto, assim, desse trabalho, assim, é cansativo, a gente trabalha bastante, mas vale a pena. Para os que visitam o lugar, a comida farta na mesa e um bom vinho para acompanhar, compõem um cenário perfeito para reunir a família e fazer do jantar um retorno às antigas origens. É muito bom, né, vale a pena resgatar, porque é uma coisa, assim, que, né, não deve deixar morrer essas coisas boas, né. Então, tem que resgatar sempre, o que é bom tem que sempre ser resgatado. E o que acha do cardápio? Muito bom. Gostei. Aprovado. Aprovado, né? Está, está aprovado. Gostei mesmo. Mas é uma delícia, a janta, a zera, né, é diferente dos jantar, a gente vai em outros lugares, né. Com certeza, é uma delícia. Todas as vezes vai ter a janta que eu quero participar.